Salve, salve cinéfilos e cinéfilas, bem-vindos ao Eu Leio Créditos. E dando sequência à nossa série de resenhas sobre os indicados ao Oscar, chegou a hora de falar de um filmaço. Hoje vou apresentar três razões que fazem de três anúncios para um crime um dos favoritos ao Oscar 2018, depois do nosso billboard de abertura, é claro. Martin McDonagh é o nome por trás de três anúncios para um crime. O cara é inglês, tem 48 anos, e assina tanto a direção quanto o roteiro de três anúncios. Um belo dia, McDonagh estava viajando de carro pelo sul dos Estados Unidos quando viu as margens da estrada outdoors com mensagens sobre um crime sem solução. Nascia ali a ideia de Three Billboards Outside Abbey, Missouri. A primeira coisa que faz de Three Billboards um excelente filme é esse roteiro. As outras duas são a performance afiadíssima de todo o elenco e a câmera de McDonagh, que trabalha muito bem com o primeiro e segundo planos para criar cenas dinâmicas, vivas e intensas. Muitos entendem o filme como sendo um ensaio sobre a raiva, sobre como este sentimento pode arrastar alguém por uma estrada de perdição, capaz de cegar e corroer a alma do sujeito. Isso faz todo sentido, a meu ver. Mas quero expandir um pouquinho essa análise. O que sabemos do filme antes de assisti-lo? Sabemos que trata-se da história de uma mãe que teve a filha assassinada brutalmente e irada com a inércia das autoridades. O que ela faz? Ela decide protestar com três outdoors que cobram justiça, apontando o dedo especificamente para o chefe da polícia, um sujeito chamado Willoughby. De antemão, somos levados a crer, por esta sinopse, que vamos assistir a saga de uma mãe obstinada, uma heroína contra um Estado e uma polícia negligentes. Enfim, esperamos aí a luta, digamos, uma espécie de luta entre Davi e Golias, muito bem definidos em seus arquétipos. Mas não é isso que acontece. O roteiro de três anúncios é recheado, do início ao fim, de twists, de viradas, que alteram o estado das coisas. Vai desconstruindo a premissa do Davi versus Golias e reconstruindo algo mais complexo e original. O roteiro vai descortinando, aos poucos, fatos da vida dos três personagens centrais. Estes fatos vão abrindo os personagens como cebolas, revelando suas dimensões e complexidades. De cara, logo depois que a mãe cola os cartazes na estrada, o Willoughby vai à casa dela trocaram uma ideia. E ali a gente descobre um sujeito ponderado, lúcido e decente. E mais, descobrimos que ele tem câncer e está com os dias contados. Pronto, você vai se apegar ao Golias. Ainda mais depois que descobrir que ele também é um pai amoroso e um marido apaixonado. E o que dizer sobre a mãe, tomada pela revolta? Bem, logo numa das primeiras cenas do filme, ela salva a vida de um inseto. Para depois furar o dedo do seu dentista. Mais adiante, o roteirista abre a cebola da Mildred. E descobrimos num flashback que ela e a filha viviam as turras. Descobrimos que a mãe é fustigada pela culpa e a culpa vai fazer ela virar o bicho. É ou não é? Quando o Willoughby, no início do filme, fica frente a frente com o Mildred numa sala e a interroga sobre sua agressão ao dentista, eles estão em perfeita oposição. Ele ali está investido do cargo de autoridade. Ela é a cidadã que cometeu um delito. Ali se esboça o que se espera do filme inicialmente. O embate entre a cidadã e a instituição policial. O antagonismo entre eles vai crescendo. Até que o xerife sem querer tosse sangue na cara da mulher, bicho. Isso quebra toda a expectativa. E de repente não vemos mais o duelo de uma cidadã contra uma instituição complacente com um crime. Mas é de dois seres humanos atônitos numa situação de emergência. Ali, o roteiro mata a premissa do Davi versus Golias. Ele iguala todos no filme. São todos Davis com suas fraquezas, complexidades, batendo cabeças enquanto vão sobrevivendo numa terra desprovida de justiça. E o que dizer do policial Dixon? What the hell is going on around here? Ignorante, racista, homofóbico e gay e enrustido? Interpretado brilhantemente por Sam Rockwell. Vemos nele um homem bruto. Um pobre coitado. Que perdeu o pai e vive com uma mãe doente e turrona. Que coloca as piores ideias na cabeça do filho. Uma personagem que Marty McDonough cria para tentar justificar as atitudes repulsivas do policial. Tudo bem. Porém, é inegável que as reviravoltas do roteiro abrem um caminho de redenção para o Dixon. E a maior dessas reviravoltas é o suicídio do xerife. Talvez Dixon projetasse nele a figura do pai ausente. E cuja morte o deixa totalmente transtornado. É exatamente uma carta posta, uma escrita por Willoughby para Dixon que vai fazer ele mudar de atitude. Dizendo que o policial até aqui execrável ainda tem salvação. E daí acontece a segunda reviravolta fundamental. Numa das sequências mais incríveis do filme. Revoltado com a morte do chefe, Dixon atravessa a rua e vai agredir o garoto que alugou os outdoors para Mildred. Jogando ele pela janela. Num plano de sequência muito legal. Na volta para a delegacia, ele é punido por sua ignorância e racismo ao desacatar o novo chefe da polícia. Sendo demitido no ato. Uma pausa aqui para falar sobre a direção de cena. Este homem em segundo plano, que parece um mero figurante, vamos descobrir que se trata do novo xerife que vai chegar à delegacia para substituir o falecido Willoughby. Ele poderia aparecer só ao final da sequência. Mas McDonough já o coloca dentro da cena anterior. Como quem não quer nada, é genial. Agora sem emprego, fora da corporação, Dixon recebe a carta do xerife falecido e a lê. Numa outra cena brilhantemente dirigida. Que termina com a quase morte do Dixon. Ou poderíamos dizer, seu renascimento. Só agora que ele está fora da corporação, ele vai querer provar sua competência. E tentar solucionar o caso de Mildred. A propósito, um dos gibis que Dixon lê durante o trabalho se chama Incorruptível. Escrito por Mark Waid. Que conta a história de um vilão que é empurrado para o papel do herói. Fazendo aí um paralelo com a própria jornada de Dixon no filme. E é muito interessante observar o seguinte. Fazer um paralelo com as primeiras e a última cena do filme. Nas primeiras cenas, vemos a mãe dirigindo sozinha pela estrada. Primeira cena, na verdade. Parando diante dos outdoors, né? Ainda vagos. Duas cenas depois, a gente vê o Dixon também dirigindo sozinho pela mesma estrada. E parando para observar, indignado, os outdoors já com as mensagens de protesto. Assim é a primeira aparição de ambos os personagens no filme. Em seus carros, dirigindo na estrada. Corta para a última cena do filme. O que que vemos? Mildred e Dixon dentro agora do mesmo carro, lado a lado, juntos na mesma estrada. Indo à caça de um outro assassino, que não é o da filha, mas que foi o que restou. A sede de justiça da mãe é insaciável. A sede de redenção do policial também. Então eles se unem no final, porque para eles, pegar esse filho da mãe, que acabou de entrar na história, e que não tem nada a ver com a morte da filha, é a única forma de reestabelecerem algum equilíbrio, de acharem alguma paz no caos. A carência da justiça formal acaba por criar pessoas com senso moral embaçado, turvo. A gente só pode sentir pena deles, do Davi, do Golias, maltratados, abandonados, corroídos, unidos numa missão absurda. É incrível a performance de todo o elenco, vencedor do SEG este ano. Principalmente Sam Rockwell, que para mim rouba a cena. Eu sou fã de Sam Rockwell há 15 anos. Desde que ele fez um filme do qual ninguém fala, ninguém se lembra, talvez porque poucos tenham assistido. Mas que eu adoro. Um filme de 2002, dirigido por George Clooney, estrelado por Clooney, Tudia Roberts e Drew Barrymore. E roteiro de ninguém mais, ninguém menos que Charlie Kaufman. Chamado Confissões de uma Mente Perigosa. Eu amo esse filme. E ninguém tira, hein, esse Oscar de ator coadjuvante dele. Ninguém. Ele pode preparar o discurso. Em 3, 2, 1... Ah, e querem outra curiosidade? Mildred, o nome da mãe, significa moderado. Moderada. Em inglês. Genial, né? É isso, galera. Se gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe e se inscreva no canal. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ó. Tá bom? Agradeço enormemente a audiência de vocês e espero revê-los no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.